o meu sorrinho aqui, nós estamos fazendo uma caminhada aqui para o Seriga da Serra estamos fazendo uma caminhadinha, até hoje voltamos, ativa uma caminhadinha uma caminhadinha aqui no Seriga da Serra, uma caminhada, no Paraná, no Seriga da Serra, São Paulo, interior de São Paulo e aí e aí